E aí pessoal, beleza? Vamos aqui continuar nossos vídeos de Breath of Fire 2. Eu vou entrar agora aqui em uma cidade chamada Bando e vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma igreja na verdade, né? Vamos lá. Para chegarmos até a igreja principal, nós precisamos falar com o pregador daqui e descobrir como chegar a Ivrai. Que é o pessoal lá da cidade do Tiga. Esqueci o nome. Há rumores de que se um padre imenso mostrar de alguém, essa pessoa será capaz de ir a Ivrai. Quando chegamos aqui, estava vazia. Hoje todos os adoradores foram. Será que se perderam indo para a igreja principal? Padre imenso deve saber o segredo de como chegar até a Nair. Quando chegamos aqui, estava vazia. Onde todos os adoradores foram. O que está havendo? Nossa, como é que eu entro aqui? O que está havendo? E eu teria o grupo de rio para causar danos maiores. Chato. Lá, droga. Uau! Há uma passagem aqui. Você acha que eles estão lá embaixo? Talvez. Você conseguiu, Cat. E a Cat acabou achando uma passagem secreta sem querer aqui. Hum, parece profundo. O que você acha, Rio? Você acha que o padre está lá embaixo? Sim. Pensa assim também? É muito suspeito. Ok, Rio. Vai encontrar o padre para mim. Vamos lá, então. Chico, eu não gosto de espaços pequenos. Preste atenção todos. Vamos entrar aqui e vamos ver o que a gente encontra. Não posso deixar você avançar. A gente vai seguir para aquela estratégia que eu usei lá na Ilha dos Monstros Gigantes. Vamos atacar com o rio. A anima pode só defender por enquanto. Aumentar o ataque do rio. E aumentar o ataque do externo. E aumentar o ataque do externo. E aumentar o ataque do externo. A lâmpada Descer as escadas, não tem nada, vamos clicar esse botão aqui, para poder deslocar a porta. A gente tem um baú, Snake ST, isso aqui é armar uma paquete. Vamos deixar aguardar por enquanto. Deixa eu ver se consigo falar com eles. Vamos se descer. Parece que vem. Estou certo de que muitas pessoas foram enganadas e mortas por ele. Vamos ver se a mulher desce. Ela não está a fim de conversar, então vamos deixar ela lá. Vamos ver se a mulher desce. Vamos ver se a mulher desce para baixo. Vamos ver se a mulher desce. 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 Está 3 3. a nossa nova batalha Vamos lá. 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 Oh, quem é você? O que está fazendo esta igreja sagrada? Hahaha Oi, sou eu Rio encontrou mensal Você descobriu como chegar e entrar O que você acha? Muito bom Eu achei as roupas do padre E eu sou uma freira O resto de vocês agem como crentes E nós entraremos na igreja principal Certo Ok pessoal Estamos preparados para atacar a igreja principal Eu gostaria que vocês atuassem como Os crentes de Santa Eva Então estude os ensinamentos de Santa Eva Enrio Você acha mesmo que eu vou ficar contiga? Não Ó Ó O Bonin está bem Me sinto mal por ti Mas eu não quero ser sua esposa Mas eu não quero ser sua esposa Eu voltarei ao grupo eventualmente Conte isso a todos É isso É isso Está quase na hora de irmos destruir a igreja principal Estamos prontos Rio Você aprendeu os ensinamentos de Santa Eva? Não Todos os ensinarão para você Então eu te vejo depois Nos encontraremos na casa de Cláris em Hebrae Não se esqueça do ensinamento de Santa Eva Eu sou a patrocinadora Eu sou a patrocinadora Então eu não posso lutar Vamos descansar um pouco Sua 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 Se a todos O mesmo E Uas Se a tira E E E E E E Tchau. Deixa eu ver... Deixa eu ver... A frente... Alterar... Você... 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 Esse é o meu próximo tigre... Deixa eu dar uma olhada aqui... Você... 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 Eu... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver se tem como trocar aqui. E aí 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 E aí